Dos 29 detentos que foram beneficiados com a saída temporária de Natal, apenas um não retornou para a casa de detenção, sendo ele identificado como Leandro Machado Salomão, que cumpre pena pelo crime de furto. É importante ressaltar que desses 29, ainda no dia que voltaram, 4 deles foram presos em flagrante na entrada do presídio, portando drogas. Eles foram encaminhados até a delegacia de polícia civil, onde foi feito o registro da ocorrência. Os 29 detentos que saíram para essa saída temporária, eles saíram no dia 22 e teriam até o dia 29 para retornarem às 9 horas da manhã. E apenas um é que ficou faltando. Eles têm o direito da saída temporária 5 vezes ao ano. A saída temporária é um direito previsto pela lei de execuções penais. Por ano, o preso tem direito a 5 saídas temporárias de 7 dias. Para ter o direito ao benefício, o detento deve apresentar um histórico de bom comportamento, sem ter cometido durante todo o período de pena cumprida, nenhum tipo de falta. É importante ressaltar que quem tiver informações sobre o paradeiro desse suspeito que está foragido, que entra em contato com a Polícia Militar via 190. Esta foi a segunda saída temporária que aconteceu no ano de 2021, desde que teve início a pandemia. As imagens são de Flávio Júnior e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí.